Música Vício motor na cobertura do encontro de carros antigos em Pomerode, 11ª edição aqui no Parque Municipal Uma cidade encantadora, um evento também encantador E aqui nós encontramos o pessoal do Veteran Car Club de Florianópolis Conversamos já com o Gilmar Zanini, agora eu vou conversar com o filho dele, o Guilherme Sobre este carro que tem uma história especial na família Porque foi o primeiro carro antigo da família do Gilmar e do Guilherme Aliás, Guilherme, só para começar a conversa Mas esse carro afinal de contas, o seu pai disse que é dele, você disse que é seu, de quem que é o carro? Aí vira uma briga de família, né? Mas quem anda mais com o carro hoje, quem adotou o carro sou eu Ele tem os outros carros dele, então hoje eu adotei porque é o primeiro carro É o que eu acho mais bonito, que eu mais gosto de andar Então é um carro que eu tenho uma paixão por ter sido o primeiro nosso, né? Tá, resumindo é dele, mas tá incomodado pra ti Tá, é mais ou menos por aí Guilherme, bom, tem gente chegando aqui Vamos registrar, Fabi, já que a gente vai ter o áudio um pouco prejudicado mesmo O encontro de carros antigos tem essa característica Vai chegando gente Nós estamos gravando aqui no começo da tarde de sábado É um período que chega bastante gente depois do almoço, né? Aí tá chegando um Opala com um escapamento praticamente aberto, ó Muito legal E aí domingo de manhã tem muita gente Depois do almoço e domingo começa a esvaziar um pouco o evento O pessoal do veterano chegou cedo, tá aqui desde manhã, já almoçou Guilherme, você tem 26 anos, é muito jovem e tem uma paixão por carros antigos, a gente percebe Essa paixão é herança do Gilmar, seu pai? É, herança e também pelo ambiente que se forma com o pessoal, né? O pessoal é muito amigável, gosta de conversar sobre os carros Acho que a gente tem muita paixão por carro, né? E o carro antigo, por fazer parte da história, realça essa paixão, né? Vamos falar um pouquinho mais do Galaxy, esse aqui é um 67 azul, é um azul isso aqui, né? É um infinito, azul infinito é o nome da cor, né? Isso mesmo Dentro dele um estofamento que chamou muito a atenção, é muito capricho, é muito detalhe, né? É, o estofamento foi importado dos Estados Unidos, né? Então foi todo refeito, o carro foi todo desmontado, repintado, todo refeito conforme a originalidade da época, né? Você certamente veio dirigindo? Vim dirigindo, claro, vim de Florianópolis dirigindo ontem à noite É um carro que dá pra usar, se quiser, dá pra usar no dia a dia Não é um carro que te deixa na mão, porque a gente tá sempre cuidando, tá sempre olhando Então não deixa o carro parar, pega isso, tu girou a chave, ele pega Então é um carro gostoso de andar, é um carro que anda macio e tal, é um carro que te dá prazer de andar É como estar sentado no sofá de casa, né? Isso, isso, um sofazão de mola ali que não tem erro Então de vista de conforto, ele tem direção hidráulica? Tem direção hidráulica Câmbio mecânico de três marchas na coluna E o que ele não tem de conforto é o ar-condicionado Mas aí ele tem o... tu abre o vidro, abre as ventarolinhas dele da frente e tal Que andando na BR é gostoso pra caramba Legal, deixa eu te perguntar o seguinte Eu fiz uma pergunta aqui sobre câmbio Existia, afinal, Galaxy com câmbio automático ou bobagem minha? Não, existia Passou a existir, agora eu não vou saber precisamente qual o ano Mas os primeiros 67 eram todos mecânicos Acho que a partir do ano 71, 72 começaram a vir automáticos Legal Conversei com o Guilherme Zanini, que é um dos mais jovens integrantes do veterano Car Clube de Florianópolis Filho do Gilmar Zanini, que é o presidente E aliás, a gente assumiu aqui, neste encontro em Pomerode O compromisso de retomar com mais frequência o contato com esse pessoal Porque a frota tá se renovando Os eventos sociais são cada vez mais consistentes Tem uma agenda muito bacana com eventos ao longo do ano No veterano Car Clube de Florianópolis Que o site tá aqui na tela do vice-motor pra você Tá certo? E aí segue a cobertura, porque tem muita coisa bacana aqui no evento em Pomerode E aí Música